Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender como fazer um helicóptero, isso mesmo, um brinquedo e vai surpreender a garotada. Na verdade nós vamos tentar reproduzir algo parecido com esse brinquedinho que é comercializado em parques, diversões, em feiras, que é composto por duas peças. Esse aqui é o lançador, é um elástico preso a um suporte, apoia aqui e esse elástico vai preso na segunda peça. A segunda peça é basicamente o helicóptero. Observe que tem aqui na base um LED alimentado por três baterias, então à noite é muito legal, tá? Você pode estar usando ele à noite. Observe que aqui na base nós temos uma espécie de um gancho. Aqui em cima um círculo onde nós vamos apoiar o dedo, certo? Nós vamos apoiar aqui, então você segura dessa forma, conecta aqui no gancho o elástico do seu lançador e você lança ele para cima. Ele sobe, como eu tenho esse contrapeso, ele vai inverter o sentido, caindo verticalmente para baixo e nesse momento a hélice se abre e ele começa a realizar movimentos rotacionais giratórios, semelhante a um helicóptero. Esse brinquedo custa em média de 15 a 25 reais. Nós vamos tentar reproduzir ele utilizando materiais simples. Para fazer o seu helicóptero você vai necessitar de três palitos de sorvete, dois pedacinhos de tubo de pirulito com cerca de um centímetro de comprimento, um pedacinho de palito de dente com 2,5 centímetros de comprimento, um pedaço de fio de cobre, um elástico, cola instantânea e uma tira de plástico, que seja um plástico flexível, né? Para que no momento em que ele estiver caindo ele consiga fazer esse movimento rotatório da hélice, ok? Então esses são os materiais. Nós vamos, então, dar início à montagem do nosso helicóptero. Vamos lá, então vamos lá, pessoal, dar início à montagem do corpo principal do helicóptero. Então nós vamos utilizar aqui a adesiva instantânea e vamos colar dois palitos, um sobre o outro. Dessa forma aqui, ok? Aguarde secar. Depois disso nós vamos fazer algumas marcações. Já adiantei aqui para mostrar para vocês. Então, deixa eu posicionar aqui. Primeira marcação a dois centímetros. Nós vamos fazer um rebaixo aqui, ó, de um centímetro e meio. Essa parte preta pintada a gente vai rebaixar, ok? Depois nós vamos deixar uma de um e meio. E novamente, depois de um e meio, nós vamos fazer esse rebaixo onde está pintado de preto. Observe que aqui embaixo a parte do gancho. Onde nós vamos apoiar o elástico para lançar. E a um centímetro de distância, dessa terceira etapa aqui de um e meio, nós vamos fazer a perfuração para fixação do palito de dentes, ok? Então, nós vamos fazer agora essa etapa. Observe aí. Onde está pintado de preto, nós vamos rebaixar, ok? Você pode estar utilizando aí lixa, uma serrinha, estilete, micro-retífica. Enfim, o material que você tiver aí em mãos, ok? Vamos fazer esse processo e em seguida a gente volta para estar mostrando para vocês. E aí, pessoal, já fizemos aqui os recortes, rebaixamos. Já temos aqui já o corpo principal praticamente já finalizado. Fizemos a perfuração também. Agora nós vamos fixar o palito de dente aqui, ok? Justamente no centro. Vamos utilizar aqui o adesivo instantâneo. Instantâneo. Centralizando aqui. Vamos aguardar secar. Em seguida nós vamos colar os tubinhos, um de cada lado. Também com o adesivo instantâneo. Muito bem, após a secagem, vamos agora para fixação dos tubos nas laterais. Primeiro já foi. Segundo também. Vamos aguardar que seque. Enquanto isso, vamos preparar o lançador. Nós vamos fazer aqui um corte dos dois lados, ok? Vai ficar desse jeito aqui. Após isso, nós vamos pegar o elástico, dar um nó na ponta e prender o elástico neste corte nas laterais. Dessa forma que nós temos já o nosso lançador finalizado. Agora vamos dar início à parte da hélice. Nós vamos dobrar ela ao meio. Dessa forma. E vamos fazer aqui um corte no centro. Muito bem, já fizemos um corte aqui. Ele ficou exatamente com 1,2 centímetros por meio centímetro. Bem no centro, ele vai encaixar aqui e ele abraça esse apoio aqui. Ficando dessa forma. Agora vamos para a próxima etapa. Nós vamos fazer este corte aqui. Neste ponto, dos dois lados. Para ele encaixar nessa parte aqui do palito que ficou mais protuberante, ok? Então você vai marcar e vai cortar com muito cuidado. O ideal é utilizar tesouras assim, menores. Muito bem, pessoal. Já finalizamos aqui os cortes. Veja aí como vai ficar. 1,5 de comprimento por meio de largura. Esse é o central. E os das extremidades vão encaixar nessa parte aqui do corpo do helicóptero. Então nós vamos encaixar o centro. Ele abraça aqui. E essas outras partes encaixam aqui. Dessa forma. Ok? Então praticamente finalizado. Nós vamos colocar aqui um pouco da adesiva instantânea. Para que não solte. Então na descida, as hélices vão abrir e girando. Aqui na frente, nós vamos utilizar aqui um pedacinho de fio de cópia. Tem 32 centímetros de comprimento. Para gerar um contrapeso aqui na parte de baixo. Você vai fixar ele dessa forma aqui. Para que durante a queda ele caia no sentido correto. favorecendo aí a abertura da hélice. E o movimento rotacional semelhante a um helicóptero. Ok. Então nós vamos colocar aqui um pouco da adesiva instantânea. Então nós vamos colocar aqui um pouquinho da adesiva instantânea. Aqui também no cobre. Para que ele não se solte. E aí praticamente nós temos o nosso helicóptero finalizado. Então vamos lá. Muito bem pessoal. Já finalizado. Colocamos aqui um pouquinho de cola no suporte. Já está preso. Observe que ela só abre até este ponto. Colocamos um pouco do adesivo instantâneo. Helicóptero finalizado. O lançador também. Então nós temos aqui. Muito semelhante ao brinquedo. Que é comercializado. Ok. Então a gente consegue fazer utilizando materiais simples que a gente tem em casa. Agora vamos fazer o teste. Vamos lançar ele. Vamos lá. Segura neste ponto de apoio. Abra um pouco a helice. Apoia o elástico no gancho do lançador. Apontou para cima. Lança na queda. E começa a girar. Muito bem pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. E até o nosso próximo encontro. Se você gostou. Deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito. Se inscreve. Para ficar atualizado. Hoje aprendemos a como fazer um helicóptero. Brinquedo muito interessante. Para a criançada. Valeu galera. Show. Tchau. Tchau. Tchau.